Quem você acha que ganha nesse racha de 600 cavalos? Mano, temos aqui o Zé Paulinho de 594, temos aqui o Hokage de 610, temos aqui o Fuzete de Huracan, que tá quanto Fuzete? 600 e quanto? 604. 604 e o GTR mesmo, mano, que agora é meu, esse aqui eu adquiri, de 608, mano. Quem que você acha que ganha nesse racha de 600 cavalos? Ferrari, Audi, Huracan ou GTR? Deixe aí nos comentários qual que você é o Team, beleza? E bora pro vídeo, mano, deixa o joinha, vambora. Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês então, mano, racha do século, racha de 600 cavalos. Se você é Team Huracan, mano, digita aí Team Huracan. Se você é Team GTR, digita Team GTR. Se você, mano, é Team Audi R8, digita Team Audi R8. E se você é Team Ferrari, digita Team Ferrari, beleza? Temos aqui, mano, os quatro carros aqui de aproximadamente 600 cavalos. Iremos fazer o racha deles originais e depois vamos fazer os rachas tunados. Conto bastante com o joinha de vocês, beleza? Então vamos lá. Pedrão, tá aí, Pedrão? Conta aí um, dois, três pra nós. Um, dois, três. Eita, mano, vamos lá, hein? Primeiro racha. Primeiro racha aí, a 458 sai pra trás. A Huracan assume a ponta. Exatamente. A Huracan assume a ponta. E Audi R8 aqui em segundo, mano. Só que nós temos muita reta. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Ah, que já coração, você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento e automobilístico. Vamos lá, já estamos passando a R8. R8 foi de base. R8 foi de base. Eita, mano. Olha, mano, como é que tá indo e bonito, velho. Você tá maluco? Aqui é a GTR, rapaz, me respeita. Olha lá, aí estamos lá. A Ferrari tá chegando, hein? Olha lá, o Zé Paulinho tá lá na Team Ferrari lá. Ferrari, a Ferra tá chegando. Dizendo que a Ferra tá chegando, estamos aqui a 337 km por hora. 350 aqui. Que isso? Você tá maluco. Olha, e aqui, mano? E o Racha aqui, ó. O Racha aqui tá lindo. Olha só pra você ver. Tá pra trás, vai. A Huracan agora... A Huracan agora tá passando, mano, junto com o Audi R8. E eu vou jogar aqui na traseira porque o Racha tá bonito. O Racha tá bonito e a Ferra tá vindo, velho. Você tá maluco. Olha isso, mano. E todos os carros bem na mão, né, mano? Mas assim, tô vendo que o GTR deu a brincada, mano. E não aguentou, não. Olha. Sério isso? Que isso? Não acredito um bagulho desse, mano. Olha isso, gente. O carro não aguentou. Não, então vocês tomaram uma distância violenta. Vocês tomaram uma distância descomunal no roleta, ligaram? Caramba. Será? Mano, vou fazer o seguinte. Já volta aí como se eu tivesse feito um remap. Vamos tentar? Será que vai? Será que vai? Como se eu tivesse feito um remap. Aí você fala, o que que eu vou comer? Vou colocar só relação. Não. Vou colocar só relação, mais nada. Vamos lá, então. Agora, mexi só na relação, hein? Só na relação. É o mesmo motor, do mesmo jeito, sem tirar nem pôr. Vamos lá, então. Conta aí, Pedrão. Um, dois, três. Eu saí meio manca agora, mas é isso aí. Eu acho que eu mexi muito na relação. Mas vamos ver, mano. Vamos ver. Zé Paulinho tá aqui comigo, ó. Eita, mano. O Hokage bateu uma pedrinha ali junto comigo. Eu também, mas deixa eu botar no interior, mano. Esse nismo interior é bonito demais, né, velho? Tá doido. Olha. Vambora, pai. Eu tô vendo... Tô vendo o Ferrari no retrovisor, hein? Tô vendo a Ferrari no retrovisor. Ó, 300. Mano, tô subindo, hein? Tô subindo. Tô subindo. Rapaz, eu subi bem. Mas eu subi a 300 e pouco, mano. Do mesmo jeito. É, mano. Eu fiquei subindo. Tem pressão. Se é um Vitor, você tem mais força de alta. Tem mais força de alta. Mano, olha isso, gente. Vamos embora. É uma relação. É uma relação. Mano, vocês estão vendo o vídeo. É uma relação, mano. Eu tô a 360 aqui. Deixa eu passar aqui, R8. Hã? 360. 360. Agora é tu, vai. Volta aqui, vai. Vem cá, ué. Pega aqui, ué. Eu tô descendo a 362 aqui, ó. Pô, eu acho que você devia sair rolando com a Ferrari pra ver se realmente que eu ganhava da Ferrari, porque parada é fácil. Sai rodando com a Ferrari? Rolando com a Ferrari, tá pentinho, por aí. Só pra ver se você ganha mesmo dela, porque ela parada, ela perde vantagem. Ela perde vantagem, né? Não, demorou. Vamos lá, então. Eu e Ferrari aqui, então. Enquanto isso, vocês já vão mexendo só na relação lá também de vocês. Só pra ver se dá alguma coisa. A gente vai fazendo até, tá ligado, a gente chegar no máximo. Chega aí, chega aí, chega aí. Oi, que isso? Vai apagar, hein? É 2020 essa daqui, desculpa, viu? Vamos lá. Vem cá. É claro que eu deveria fazer nessa verdade aqui, era um caminhãozinho. Ah, é, cara. É aquela limita. O meu não tem que fazer não, viu? O meu, ele já é longo, meu. Tem que fazer no meu. Ó, vamos arrancar de 100? Tá batendo em mim aí, ô, rombado. De 100. De 100. Eu também não tenho como fazer nada também. É, vamos lá. 1, 2, 3. É, rapaz. Agora vai dar problema com essa ferra aí, hein? Tá andando, pô. Tiquim, tiquim, tiquim. Ahuracan, ahuracan. Olha, mano, que racha lindo, velho. Mano, merece o teu joinha demais. Merece o teu joinha demais. E o GT tá como? E o GT tá como? Tá jogando o que, sabe? Tá passando devagarzinho. 333, hein? 333. Ó, já entrou outro aí, ó. É o de R8, tá aí no rolê também. E aí, tá vindo? Ô, mano, a relação do GTR... O povo fala que o GTR é o motor AP, né, mano? Dos gringos. Mas é mesmo. Ó, pra você ver, eu mexi numa relação, velho. Numa relação. Eu tô a 360. Sabe que o bando AP é quando ele é mexido, né? Vamos ver mexido, então, se ele é bom mesmo. É, mano. O bando AP é quando é mexido, né? Vamos mexer aqui nesse aqui daqui a pouco. Mexe aí só na relação de vocês aí pra eu ver se muda alguma coisa. Mano, mas o pau foi quebrando. O GTR aqui. Mano, uma relaçãozinha. Nada que nós mexemos. Nós não mexemos com nada. Nós só mexemos na relação. Relação de marcha. Ô, mano. 380. Descendo aqui. 379. Hã? Você tá maluco. 380. Ô, mano. Tipo, é isso que eu tô falando com vocês. É o carro... O carro é muito capirotado, mano. Mexe na relação de vocês aí. Que a gente vai ver do que que é feito. É, galera. Voltamos aqui, então, com os quatro. O pau vai cair a folha. Conta aí. Vai. 1, 2, 3. É, meu irmão. É, meu irmão. Agora eu quero ver o que que vai dar. E os dois ali saíram bem na frente mesmo agora, hein? Será que eles vão manter? O Zé Paulinho tá catando um barco aqui. Hã? Eu saí bom antes, ó. Eu não sei como que eles pensam. É, eu não sei como que eles pensam. É, eu não sei como que eles pensam. Caramba, mano. Eu e a Ferra aqui tamo bonito, hein? Tamo bonito. Vou abrir na esquerda. Tô saindo. Tô abrindo na esquerda. Cê tá maluco. Foda-se, meu irmão. Quase batido. O que é isso, mano? Pega, então, o Geteco, doido. Pega o Geteco. Pega o Geteco. Eu quero ver se cês são tudo isso mesmo. Não tem como não. Ô, véi. Esse GTR, ele tá demais, mano. Ele tá demais. Demais mesmo. A Ferrari deu uma diferença pro Cândido. Deu? Cê tá quanto aí? 375. 360. 360. Tô jogando de lado ainda. Mano, meu fone tá indo pra vala. Não, não pega não, Fred. Não tem nem como. Tem como pegar não, hein? Tem como pegar não. Agora tem o motor no palo, né? Ô, mano, o motor do GTR é que sinistro. O motor do GTR é sinistro. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos botar o palo pra cair a folha completão, Zezé Nova Iguaçu. Beleza? A Ferrari tração traseira ou o motor original? Não, motor e tração original. Motor e tração original. Ah, a Ferrari. Ó, a Ferrari, ó. Foi de base. Motor e tração original. Vamos lá. Vou turnar aqui. É, galerinha, nós estamos aqui com os quatro turnados até o talo da goiaba. E nós vai ver agora quem que é quem, hein? Quem que é quem. Então conta aí, Yalem. Um, dois, três. Eita. A brincadeira ficou sadia, hein? Nossa, a hora. Zezé Paulinho tá ali gritando. Eu já tracionei, meu filho. Já tô indo. Já tracionou? Já. Eu já passei os trezentos e noventa, já. Que isso? Porra. É, mas não tô vendo você. Desculpa, não tô vendo essa boa ansiedade. Relaxa, Fuzé. Espera aí que eu já te busco. Tá me busco? É, ué. Você tá quanto aí, só pra eu saber? É cento e vinte. Então, pois é. Pois é, por que é isso? Não, tô quatrocentos e trinta e seis, hein? Também tô. Cara, que tristeza no carro. Então, Freg. É assim, eu tô chegando em tudo. Nossa, mano. Agora ficou distante um do outro aqui, hein, mano. Meu Deus. Que diferença que dá, né, velho? Pô. Aham. Não, e detalhe. Era todo mundo de seiscentos cavalos, né? Então, assim, você vê que algo de errado não está certo. Eu dobrei minha potência. É, ué. Eu só ganhei três minhas cavalo a mais, só. Eu tô perto da Huracan. Agora, se eu vou pegar, ele é outro. Eu tô quase descerinho. Pega mais, não. Manco. Gente, é aí, manco. Manco. Essa Huracan tá andando, hein? É, velho. Manco, dava pra fazer um bônus. Eu tô assim. Fundo, 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 fundo. Fundo, fundo, fundo. Vou deixar pra galera decidir depois. Vou fazer o bônus, não. Vou deixar pra galera decidir. Mano, o que vocês acham de que deu aí? Deixa aí nos comentários. É nóis? Boa nóis, rapaziada. Deixa o joinha. É nóis. Valeu e fui. Tchau.